Música Mas é o que moço? De Natal? Eu vou fazer duas vezes de Natal, mas é coisa doçada, é chefe, é pernil Eu tenho que imaginar que doce, mas tem um mesão só pra frente Sábado? Mas é no dezembro todo ou é só esse... Mas é domingo agora, é sábado agora? Tá ótimo, obrigada Música Música Bom dia meu povo, segunda-feira, tô aqui na cozinha, tô com um cafezinho pra começar bem o dia E bora lá, trabalhar Dá um oi aí mãe Oi Olha o dia de lavar coipa Olha o pai ali do outro lado, lavando, menos dá pra ver Filmeu ou não? 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 You can't get cherry soda Cause they've got to fill that You can't get cherry soda